Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd Tempo Ganho de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Rocket League Então bora lá procurar uma partidinha aqui e eu volto já! Vamos lá galera, achei uma partidinha aqui, ranqueada, né? Vamos nessa Timinho azul aqui, consegui chegar primeiro na bola, mas não adianto muito não Vamos voltar aqui pro gol, pra defesa aliás, tem gente no gol já? O cara foi, agora eu fico no gol, vamos lá Ai ai, vamos lá Vamos nessa Puta vida, eu voei ali errado, eu voei errado na bola, vamos lá A bola vai entrar, quase, 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 olha o gol Olha o gol, foi cagado, foi cagado pra um caralho, mas foi gol, isso que importa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa, vamos lá Saí acelerando aqui Vai Olha a bola sobrando Olha o gol! E sem turbo, hein rapaz Você é louco parça, que golaço Que golaço, olha aí Subi Foi praticamente um gol de cabeça Lindo gol Vamos lá Fiquei atrás Errou Errou! Errei também Caralho Boa, tirei Boa Errei, mas consertei Aí eu errei de novo, mas tudo bem Eu fiz o gol Isso que importa Olha o ataque Fiquei Boa Boa Consegui Boa Olha lá Toquei pra dentro É só fazer Ninguém Puta vida Vamos nessa Fudeu, fudeu Boa time Vai, 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 Fernando Boa, garoto Eu vou ficar Na sobra Olha o gol Olha o gol Que golaço Esse foi um golaço 3x0 Vamos lá Vamos nessa Vamos lá Tô em terceiro, mas tô jogando bem, cara Isso que importa Não importa muito quem fique em primeiro, segundo, terceiro Mas Sempre bom ficar em primeiro, né Vamos lá Pega o turbo aqui Puta vida Faz o gol Faz o gol aí Puta vida Agora fudeu Agora fudeu Que tem que voltar Vamos lá Beleza Boa time Puta que pariu Chega batendo Boa, garoto Eu consegui limpar jogar Mas eu achei que eu não consegui pôr pra dentro Ainda bem que o cara veio junto comigo pro ataque Boa Vamos nessa Vamos lá Eu vou ficar agora Chega batendo Boa Era pra mim ter pegado Essa bola de primeira ali Tá Não deu Boa Vai Vai, vai, vai Não deu A bola vai pro gol Foi pra fora Beleza Voltei Voltei com 100 de turbo Vamos lá, time Time Vamos nessa Mais uma Tinha a bola presa aqui no ataque Tentei Eu tentei Mas não deu Vamos lá Tentei subir na parede Dar um tapa nela Mas Vamos lá 4 a 0 1 minuto e 40 A bola tá perigosa aqui agora Tira, tira Tira que eu furei Boa Agora é gol Agora é gol Aí foi fácil Foi bem fácil agora Pra ser sincero Vamos lá Caralho, mano O que o cara tava fazendo ali no gol, né, mano Isso é pra ficar puto Se eu tivesse um time desse cara Eu tava bem puto Você falou chute em ninguém E não foi, caralho Você tá maluco Vamos lá Olha o gol agora Agora o filho da puta defende Agora o filho da puta defende, né Quando é minha bola o filho da puta defende Beleza Mas o importante é que estamos ganhando, galera Vamos lá Vamos nessa Vamos pro ataque Faltar um minuto pra acabar Vamos, time Vamos, vamos, velho 430 pontos, velho Caralho E olha que eu não tô jogando tão bem assim Vamos lá O cara foi Fiquei Ai, diabo Ai, vacilei Vacilei demais Vamos nessa Boa, time Isso mesmo Vai sobrar Vai pra área Olha o cruz Olha o cruz Olha a categoria Vamos nessa Consegui pressionar ali o cara Ele errou Boa, time Voltou certinho, time Quando o time encaixa, velho Aí é vitória, galera Então se vocês gostaram Deixa aí o seu like Seu favorito Se inscreve no canal Caso vocês não se inscritos ainda Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu, falou